O governador Eduardo Leite apresentou nesta sexta-feira o panorama das finanças do Rio Grande do Sul em um café da manhã promovido pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Toda a nossa agenda de enfrentamento da crise tem associado uma agenda de desenvolvimento econômico, de redução de burocracia para quem empreende, de investimentos em infraestrutura, em parceria com o setor privado e também, a partir da reestruturação do Estado, de reestruturação do nosso sistema tributário para aliviar o peso do Estado nos ombros do cidadão e principalmente de quem empreende e assim poder gerar um ciclo virtuoso na nossa economia.